E aumentou o número de registros de nascimento no país. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em 2011, houve um aumento de 2,2% no total de registros de nascimento por lugar de residência da mãe em comparação ao ano de 2010. O crescimento foi registrado em todas as grandes regiões do país. As estatísticas de registro civil 2011 do IBGE indicam que é cada vez menor o número de brasileiros sem registro de nascimento. Mas ainda são numerosos nos estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Quase 98% dos registros do ano foram feitos em hospitais. Ainda de acordo com a pesquisa, houve redução de 7,1% em 2010 para 6,7% em 2011 no número de registros feitos após o prazo legal, que varia de 15 dias a 3 meses após o nascimento da criança. Em 2011, mais de 202 mil registros foram feitos fora do prazo.